Santa Rita do Passa Quatro é mais uma cidade que se destaca na vacinação. Segundo a Prefeitura, praticamente 80% da população adulta já tomou ao menos uma dose do imunizante contra a Covid-19. O município de 27 mil habitantes já aplicou mais de 22 mil vacinas e está há 13 dias sem pessoas internadas no gripário.